Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu vou do show da TeloSwift. Esse vídeo é uma utilidade pra mim mesma e pra alguém que quer ver um vídeo novo aqui nesse canal. Porque nos últimos dias eu não consegui fazer nada além de falar da TeloSwift, pensar na TeloSwift e ouvir a TeloSwift. Eu tô o próprio meme das meninas malvadas, assim, 90% do meu tempo eu falo de TeloSwift e nos outros 10% eu espero que alguém fale pra que eu não seja chata sozinha e possa apenas pegar o bonde, não ser a pessoa que lança essa conversa. Tudo porque finalmente, finalmente a TeloSwift vai vir pro Brasil. Eu espero que dessa vez nenhuma epidemia mundial atrapalhe esse show de acontecer. E eu tô muito feliz porque eu tenho ingresso. Eu peço perdão desde já por estar falando isso aqui porque eu sei que é possível que muita gente que esteja aqui não tenha conseguido. Eu tô fazendo um minuto de silêncio dando graças a Deus sempre que eu lembro da ideia da Tickets for Fun de fazer uma pré-venda só pra quem tinha ingresso da Loverfest porque aparentemente essa foi a única chance de ter alguma paz ao tentar esses ingressos. Eu consegui muito rápido, eu precisava não apenas do meu ingresso, mas nós somos um grupo de sete amigas interessadas nesse show e felicidade real mesmo seria conseguir pra todo mundo e a gente conseguiu. Então eu tô muito feliz, eu tô muito animada. Esse show é a grande realização do meu sonho. Eu lembro que quando o show do Lover foi cancelado em 2020 eu pensei Ah, já que ela tá cancelando oficialmente essa turnê ela podia eventualmente voltar com uma que fosse, sei lá, os maiores sucessos de todas as eras. E ela fez isso, ela fez isso e eu não podia estar mais feliz. Esse show vai ser a realização de um sonho que eu não sei nem descrever. É muito louco ser fã. Eu acho que eu nunca fui tão fã de ninguém como eu sou da Taylor. Então eu tô muito animada, realmente assim, contando os dias. E por isso eu resolvi, inclusive com a ajuda de algumas amigas fãs, criar a Taylor Swift The Eras Tour Book Tag. E na verdade eu dei uma zapeada rápida no YouTube. Eu vi que já existe uma tag com esse tema, só que eu queria criar a minha. Então eu não vi a tag de ninguém. E aí vocês podem encontrar outras The Eras Tour Book Tag Originais por aí afora. Mas eu precisava, eu mesma, criar a minha em conjunto com as minhas amigas. Eu pedi, né, pras minhas amigas que tenham algumas eras como as suas preferidas pra criarem categorias pra essas determinadas eras. Então aqui eu tenho ideias da Ana Vitória, da Milena, da Paloma, da Sharon, da Fer. E vamos lá, vamos ver o que saiu disso tudo. Primeira era, é claro, é a Taylor Swift, que é o primeiro CD dela, ainda muito jovenzita. E a minha ideia foi o primeiro livro de um autor premiado. Porque tudo começa de algum lugar. E aqui no caso eu acho que eu posso dizer que o autor que eu escolhi, o livro que eu escolhi, já tem uma obra de estreia muito mais acachapante do que a da própria Taylor Swift. O Taylor Swift, na minha opinião, ele é um alvo bastante imaturo ainda. O que é perfeitamente justificado. Mas a obra que eu trouxe aqui não é nem de longe imatura. Eu escolhi falar de O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Eu fiquei muito chocada que esse seja o primeiro livro dela. Porque esse livro é bizarramente bom e forte. É, a Toni Morrison, ela já ganhou um Nobel de literatura, entre vários outros prêmios aí ao longo da sua carreira. E O Olho Mais Azul foi publicado em 1970, a sua primeira obra. E conta uma história fortíssima e tristíssima sobre a desigualdade racial. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem que é uma criança, uma menina negra. Então ela tá, assim, na base da pirâmide. Ela é a pessoa que é menos ouvida, que é menos respeitada. Porque ela é criança, porque ela é do sexo feminino e porque ela é negra. E o sonho dela é ser bonita. E pra isso ela teria que ser branca. Então ela queria ter O Olho Azul, ela queria ser uma menina bonita, ela queria ser considerada, sim. Mas o livro vai muito além disso, né? Ele tem uma história muito dolorida. Trata-se de uma região muito pobre. De uma criança que tá passando necessidade. Enfim, eu fico chocada que esse tenha sido o primeiro livro da Toni. Tem resenha pra ele aqui no canal. Então vou colocar o link nos cards. Segunda era Fearless. Eu não comecei a gostar de Taylor Swift nessa época. Mas o Fearless já é um álbum que eu levo com muito mais carinho e intimidade do que o Taylor Swift. Fearless nos trouxe grandes sucessos como Love Story, que é um hino. E que eu considero a música através da qual eu conhecia Taylor Swift. Eu acredito que não apenas eu, mas muita gente. Só que eu tinha uma relação muito equivocada com essa música. Quando eu escutava no início, eu achava ela muito boba. Até porque quem introduziu essa música no meu ambiente foi a minha irmã, que é mais nova. E lógico, se ela tava viciada nisso, eu precisava odiar. E eu achava um saco. Eu falava, que música chata, que é em Romeo e Julieta, que menina chata. Pois é, todo mundo tem um passado obscuro. Mas depois, quando eu comecei a gostar de Taylor Swift, eu voltei pro Fearless. E eu acho um álbum muito delicinha. Não à toa, Love Story foi a música de entrada das minhas damas no meu casamento. Até porque as minhas damas são algumas dessas amigas que vão comigo ao show. A Taylor Swift faz parte da nossa história de maneira geral. E não tinha como elas não participarem desse momento. Ao Som, de Love Story, que é, sim, uma música muito linda. E pra essa categoria, então, eu escolhi a categoria Um Xodó da Sua Adolescência. E aí, olha, eu vou dizer pra vocês. Sempre eu tento responder tag trazendo livros diferentes. Mas tem uns que acabam sendo figurinha carimbada. E eu não vejo como fugir deles. Porque o maior xodó da minha adolescência é da Meg Cabot. Todo garoto tem. Esse foi o meu favorito, assim. Eu li muita coisa legal na adolescência. Eu devorava a Meg Cabot. Eu li, claro, Harry Potter inteiro nessa fase da minha vida. Mas o Harry Potter começou na infância. Então, eu não colocaria ele aqui. E ele também não é um livro só, né? Harry Potter é outra coisa. Faz parte da minha história de inúmeras formas. Mas se eu tivesse que escolher um Xodó da adolescência mesmo, seria Todo garoto tem. Um livro que me deixou acordada de madrugada. Que me deixou abraçada. Que me deixou shippando loucamente. Eu amo o casal desse livro. E é um livro que a gente tem um casal que vai se casar meio que escondido das famílias na Itália. E aí, acho que a melhor amiga dela, a protagonista do livro, vai ser madrinha. E o melhor amigo dele vai ser padrinho. Só que daí eles vão viajar de avião juntos pra Itália. E, obviamente, eles se detestam, né? É um livro típico, enemies to lovers. E, não, a história deles acabou comigo quando eu era adolescente. E segue me inebriando desde então. E eu não tenho coragem de reler esse livro. Porque eu não quero ter nenhuma chance de estragar o carinho profundo que eu sinto por ele. Então, enfim. Terceira categoria, chegamos ao Speak Now. Speak Now é uma das minhas eras favoritas. Apesar do meu grande amor por Telo Swift também não ter começado com ele. Foi um álbum que eu rememorei muito depois que eu me tornei fã. E eu ganhei de presente um DVD do Speak Now. Então, eu já assisti algumas vezes. Aquela Taylor de Speak Now, ela me suscita um carinho muito grande ali. Ela tava já sofrendo muito por amor e vivendo um sonho, né? Porque eu acho que aconteceu no Speak Now o primeiro grande ponto de ascensão da carreira dela. No Taylor Swift ela ainda era uma menina desconhecida lançando um CD. No Fearless ela já tinha ali um caminhozinho andado. Mas no Speak Now ela teve a primeira estourada. E eu acho incrível esse show. Ela tá visivelmente dolorida e emocionadíssima. Ela olha pra aquele público como, enfim, como se ela não conseguisse entender o que aquilo tinha virado. Imagina, né? Ainda tinha tanto pra ela viver depois. Mas, enfim, eu guardo o Speak Now com muito carinho. Enchanted, Sparks Fly, são algumas das minhas músicas favoritas. E pra essa categoria foi a minha amiga Ana Vitória que deu a ideia. Porque eu não tava conseguindo chegar a ela. E foi um livro terrivelmente romântico. E aí eu escolhi observar bem as palavras que intitulam a categoria. Que é um livro terrivelmente romântico. E aí eu vim de O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar sobre esse livro e muita gente que fala sobre ele é não é uma história de amor, é uma história de gente doida. Porque você não pode ler esse livro achando que o amor é isso. Porque é um amor completamente torto, extremamente abusivo. Enfim, de gente doida. Mas, justamente, a categoria diz terrivelmente romântico. E eu não tive, então, como eu não pensar na Catherine e no Hatchcliffe. Esses dois personagens que crescem na mesma casa. Ela, filha legítima da família. Ele, um menino que o pai, traz embaixo do braço no dia de chuva pra dentro de casa. E fala, ah, a gente vai criar ele. E desenvolve uma relação completamente atravessada um pelo outro. Mas de sentimentos que eles não conseguem viver direito. Muito pelas questões sociais que estão ali arraigadas na Catherine. Ela não quer abrir mão da vida que ela pode ter casando com um homem de uma posição melhor na sociedade. Um homem mais bonito, mais requintado pros padrões da época. Então, isso que é a parte mais dolorida na obra pro Hatchcliffe. É que ele sabe que ele é amado. Mas, por uma mulher que não quer viver esse amor por questões que estão alheias ao sentimento. E, enfim, os dois fazem loucuras. Porque eles não sabem lidar com todo esse sentimento. E são loucuras terríveis mesmo. Então, eu acho que o livro cumpre muito bem o que a categoria pede. Apesar dele não ter nada a ver com Speak Now, né? Mas, a categoria que veio dele, eu decidi interpretar assim. Quarto álbum, quarta categoria, chegamos em Red. Foi em Red o início da minha grande relação com a Taylor Swift. Foi o Red que eu comecei a escutar loucamente. Foi o Red o primeiro CD que eu quis ter da cantora. Eu lembro de cantar obsessivamente We Are Never Ever Getting Back Together. Enfim, foi quando eu me apaixonei de verdade, assim, por ela. E a minha amiga Milena, cuja era favorita é Red, me deu a ideia da categoria um livro dramático. E eu também demorei muito. Foi a última categoria que eu respondi, assim. Eu tava com muita dificuldade de entender o que eu faria aqui. E, no fim, eu optei por Romeo e Julieta. Essa peça do Shakespeare. Porque eu acho que ele representa muito bem a palavra dramático. Eu lembro que, quando eu li, eu fiquei chocada com esse livro. Porque, né, acho que é impossível a gente viver nesse mundo sem ouvir falar de Romeo e Julieta. E entender desde pequeno, que é uma história de dois adolescentes que se apaixonam, mas tem famílias rivais e pvp. E quando eu fui ler, eu esperava uma coisa, mas eu encontrei outra completamente diferente. E eu costumo falar que Romeo e Julieta é a maior comédia de Shakespeare. Justamente porque ele é absurdamente dramático. E é aquela coisa 100% amor de adolescente, assim. Porque, gente, eles se matam no final. É porque, enfim, não conseguem ficar juntos. Só que, um dia antes de tudo isso acontecer, Romeo estava apaixonado por outra. Então, era um amor completamente raso e novo. Era uma paixão arrebatadora e absolutamente dramática de menos de 24 horas. E eu acho que, se uma coisa dramática, isso é Romeo e Julieta. Mais uma vez, eu acho que Romeo e Julieta em si não traz a essência do álbum Red, bem longe disso. Mas, sim, da categoria que foi escolhida pra ele. E isso eu meio que abri mão de escolher obras que tivessem a ver com o CD. Porque, se fosse isso, eu só escolheria obras que tivessem a ver com os álbuns. E não pensaria em categorias pra intermediar isso, né? Então, enfim. Quinto álbum, quinta era, 1989. E aí, sim. Sim, Red, eu me apaixonei pela Taylor Swift. E, em 1989, eu oficializei minha obsessão. Eu acho que a minha mãe e a minha irmã, elas têm pavor das músicas de 1989 até hoje. Porque foi uma época que eu fiquei completamente maluca. Eu ouvia Taylor Swift o dia inteiro. E elas, consequentemente, porque a gente morava na mesma casa e eu botava na caixa de som. Eu fiquei doida. Eu comprei CD físico, né? Na época, já não fazia-se isso. Eu nem tinha mídia de CD, mas eu comprei. Porque eu queria, pelo menos, um pouco daquelas Polaroids. Enfim, eu fiquei bem doida nessa época. Foi nessa época, inclusive, que eu chorei abraçada com o meu celular. Porque eu tava desesperada pra ver esse show. E não só ela não veio pro Brasil na turnê, como ela proibiu a transmissão do show dela no Rock in Rio, Vegas. E eu só descobri isso pouco antes, né? Enquanto eu tava assistindo outros shows, esperando ansiosamente pelo dela. E na hora do dela, a transmissão foi cortada. Eu dormi com o celular na mão, solucendo de chorar. De tanta raiva. De tanta tristeza de não poder ver esse show. Então, assim, eu fui absolutamente fã. Nessa época de 1989. E aí eu escolhi pra ele um livro com uma protagonista empoderada. Porque em 1989, eu acho que foi uma outra grande mudança de chave pra Taylor. Eu acho o texto do... Um texto que ela coloca no encarte do CD, antes de começar a falar das músicas, fala sobre isso. Sobre ela nunca ter se imaginado. Ela era uma menina de cidade pequena. E ela... De repente, ela tava sozinha em Nova York. E ela tava feliz. E ela tava fazendo o que ela tinha que fazer. E sendo ela mesma e tal. Eu acho muito bonito. Esse encarte, ele tá na minha capa. Do meu perfil do Twitter, ó. Há anos e anos eu nunca troquei. Porque eu acho ele muito bonito. E por isso eu escolhi uma personagem empoderada. E aí eu demorei também a decidir com o que eu ia preencher essa categoria. Mas por fim eu escolhi a Evelyn Hugo. Que além de ser empoderada, ela também parte de um lugar que é o meio artístico, né. A Evelyn Hugo é a personagem dos sete maridos de Evelyn Hugo. E ela... No livro ela tá dando uma entrevista aos 80 anos de carqueirada. Pra contar finalmente a sua história de vida. Porque a mídia passou toda... Toda a sua época grande de fama. Falando sobre os seus sete maridos. E pautando a vida dela nisso. E a vida dela era muito mais. Inclusive o grande amor da vida dela sequer está entre esses sete nomes. E ela vai então contando a sua história pra uma jornalista. Enquanto a gente acompanha isso. E a Evelyn ela foi uma grande atriz de Hollywood. Na era de ouro do cinema. E... Mas ela teve que... Que... Lutar muito pra isso. Ela teve que saber abrir portas que não necessariamente estavam abertas pra ela. Ela teve que se empoderar. E passar por muito perrengue. Inclusive maridos abusadores. Violência física. Pra galgar esse seu lugar. Pra colocar o seu nome no estrelato. Então... É... Completamente obcecada na época de 1989. E ela me veio com Reputation. Que foi um algo que eu demorei a engolir. Até hoje eu não curto muito essa vibe Taylor Dark. Assim... Pensando na era por si só. É a era que eu menos gosto. Apesar de hoje em dia eu já gostar muito de várias músicas. Como Delicate e Get Away Car. Que são obras que eu amo. Mas a era Reputation. Ela não me convence muito. Entendo de onde ela vem. Porque eu assisti o documentário da Taylor Miss Americana. Que tem muito a ver com esse momento da vida e da carreira dela. Mas enfim... Foi isso. Foi uma era que demorou a chamar a minha atenção. Foi acho que o momento em que eu mais fiquei afastada. Desde que eu me tornei fã da Taylor. E aí... A categoria criada pela minha amiga Ana Vitória. Foi um livro com personagem moralmente ambígua. E aí eu escolhi uma leitura recente que eu fiz. Que foi A Casa da Alegria. Da Edith Wharton. Agora eu esqueci o nome da personagem. Mas tem resenha super recente aqui. E trata-se de uma moça que pertence à alta sociedade. Mas de uma forma bastante frágil. E quando os pais dela morrem. Ela percebe que ela não tem herança. E dinheiro suficiente para permanecer ali para o resto da sua vida. Que é o que ela quer. Então ela decide que ela precisa urgentemente fazer um casamento por interesse. Que é o que se esperava de mulheres na época. Se os pais dela estivessem vivos. Era isso que eles iam armar para ela. Só que eles não estavam mais ali. E ela teria que fazer por ela mesma. E eu acho muito interessante. Porque em geral. Essas heroínas românticas. Os pais querem casá-las dessa forma. E elas querem casar por amor. E essa personagem. Ela não vê as coisas assim. Ela vê as coisas de forma prática. Eu fui criada nessa sociedade. Eu preciso me manter aqui. O que eu tenho que fazer para isso? E aí obviamente. Não é um ideal. Que a gente considera muito... Muito... Muito ético. Mas a gente ao mesmo tempo vai se afeiçoando a essa personagem. Enquanto vai lendo a história. Vai torcendo para que ela consiga cumprir seus objetivos. Elas coloquem algumas enrascadas para isso. E... Enfim. É um livro bastante bom. Eu gostei muito de conhecer a Edith Wharton. Foi a primeira obra que eu li dela. E eu acho que... É... Se encaixa perfeitamente nessa categoria. Sétima era. Lover. E aí... Se eu fiquei afastada da Taylor Swift durante a era Reputation. Lover veio com tudo. Para retomar o meu coração. Com todas as forças. Porque Lover é a minha era. Gente... A capa desse álbum é simplesmente... Quase o mesmo tie-dye em tons pastéis. Que está na minha capa do canal. E eu juro que veio antes. Já estava aqui. Eu já estou com essa capa de canal há muitos mais anos. Do que temos de era Lover. Mas a era Lover é a minha essência. Ela é o rosa e o azul. São os tons pastéis. É a vontade de falar de amor com... De um jeito alegre. De um jeito positivo. Eu adoro as músicas do Lover. E eu absolutamente amo a energia que essa era me traz. E aí a categoria que eu mesma criei foi... O livro que te faz acreditar nas coisas boas. Eu acho que a Taylor precisava da era Lover. Para voltar ela mesma a acreditar nas coisas boas. Depois de tudo que ela passou. E que rendeu o Reputation. E aí eu vou trazer mais uma figurinha carimbada. De tags literárias minhas. Infelizmente. Porque eu não consigo pensar em outro livro. Que me faz tanto acreditar em coisas boas. Como Luna Clara e Apolo 11. O meu livro favorito da vida. Que eu preciso urgentemente reler. Porque é o livro mais fofo e mais feliz do mundo. Eu acho que a Adriana Falcão estava absolutamente inspirada. Quando ela criou essa história. Esses personagens. Esse livro é pura poesia. O meu está inteiro grifado. Tem coração. Eu fui fazendo coração em volta. Porque ele é um livro fofo. Ele é um livro que te faz acreditar no amor. Da forma mais pura e mais bonita do mundo. Então. É. Não tinha como. Um livro que me faz acreditar em coisas boas. Eu só consigo pensar em Luna Clara e Apolo 11. Até porque. Além disso. Vocês que seguem o canal. Vão saber que eu só leio coisa triste aqui. Então. Tinha poucos na concorrência. Eu não lembrei de nenhum. Quem sabe depois que eu ler. É. Ai meu Deus. É. Aine With The New. Como se chama? Aine de Green Gables. Que eu tenho aqui os primeiros três. E ainda não li. Quem sabe ele. Possa se encaixar futuramente nessa categoria. Eu imagino que sim. Mas. Luna Clara e Apolo 11. Eu acho que vai ser sempre um grande Ors Concurso. Na minha vida. Oitava categoria. Folclore. Um livro com uma história de traição. Quem criou essa categoria foi a Paloma. É. Minha amiga cuja era favorita é o Folclore. Muito Meninas Tristes. Ela falou. O Folclore ele veio quando a gente nem imaginava que precisava tanto. Né. Foi um álbum que veio aí em julho de 2020. É. Depois que a turnê do Lover tinha sido cancelada. Foi justamente inclusive na época. Que seria o show aqui no Brasil. É. E foi lançado assim do dia pra noite. Né. Foi um álbum muito diferente dos padrões da Taylor. Que sempre fica fazendo muita jogada de marketing. Anunciando as coisas com antecedência. Esse álbum saiu no susto. E era tudo o que a gente precisava. Foi um álbum que eu gostei de cara. Eu tenho um pouco de dificuldade de gostar de músicas. Porque eu nunca gosto de uma música a primeira vez que eu escuto. Porque pra mim a minha relação com a música é eu conhecer aquilo que eu tô ouvindo. Então leva um pouco de tempo. Eu tenho que escutar uma, duas, três, quatro vezes. Pra eu... Ah, essa música. Ela tá falando disso aqui. Pra eu criar uma relação com ela. E com folclore isso aconteceu muito rápido. Muito rápido. E é... Apesar de folclore não ser a minha era favorita. Eu digo que é o álbum inteiro assim. Que é o que eu gosto mais. Em questão de coletânea. Porque é um álbum que eu não tenho vontade de passar nenhuma música. Quando eu tô ouvindo. Tem outros que tem uma ou outra música que eu acho meio pé no saco. Tipo o Bad Blood. E... É... It's Nice to Have a Friend. No Lover. Né? O Bad Blood no caso em 1989. E em geral. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas todos os álbuns tem uma... Uma outrazinha que eu fico... Ah, que uma música chatinha. Folclore não tem. Foi o... É o álbum que eu gosto mais. Assim pensando em conjunto da obra. Então também é um álbum que eu gosto demais. É... E aí Paloma me deu essa categoria. Eu pensei em explorar de forma mais aprofundada. Essa temática da traição. Não necessariamente uma traição... É... Entre um casal envolvendo... Tipo a... A traição clássica, né? Que é pegar outra pessoa. Eu quis ir um pouco além. E eu escolhi o Fique Comigo da Iobami Adebayo. Que seria mais uma tradição de ideais e combinados. Porque em Fique Comigo a gente tem um casal... É... Que vive numa sociedade poligâmica na Nigéria. Só que... É... Era uma questão pra mulher... Essa poligamia. E ela é apaixonada pelo marido, né? E pra eles se casarem... Ela faz ele prometer... Que ele não vai se render a isso. Que ele vai ser monogâmico. Que eles vão manter uma relação... Onde... Apenas eles, né? São o casal. Ela não tem que dividir ele com mais mulher nenhuma. Só que eles começam a ter dificuldades pra ter filhos. E a família coloca cada vez mais pressão. E ele acaba se rendendo. Ele se casa com outra mulher e ela se sente profundamente traída nessa história. E aí outros tipos de traição ainda vão acontecer ao longo, né? Dessas páginas. Esse é um livro tristíssimo. Muito triste. Mas que eu gosto bastante. É um... É um livro muito bom, na minha opinião. E ao pensar em traição, eu rapidamente pensei nele. Nona categoria, Evermore. O CD que veio grudado com Folclore, né? Foram poucos meses de diferença que eu me lembre. Eu quase que considero o Evermore um Folclore 2. Ele ficou ali meio apagadinho. Mas ele é um álbum muito bom. E essa justamente foi a ideia da Milena pra categoria. Que foi um livro bom e esquecido no churrasco, né? Ele veio tão ali no fluxo do Folclore. Que eu acho que as pessoas não pararam tanto pra prestar atenção nele. Ele também é um álbum com músicas muito bonitas. Inclusive Marjorie. Que virou um grande vício na minha vida. Que é uma música simples, assim. Que ela escreveu pra avó dela. E que acaba comigo. Eu já chorei inúmeras vezes escutando essa música. E pensando nas minhas avós. Porque ela é muito honesta, essa música. E eu fiquei muito feliz. Porque eu nunca imaginei que ela estaria na setlist do show. Justamente porque eu acho que ela não é um grande sucesso. Mas eu descobri que está. Eu tô querendo ver poucas informações sobre essa setlist. Pra eu ter algumas surpresas. Mas hoje eu dei uma olhada rápida nela. E eu ouvi Marjorie ali. Eu fiquei muito feliz. Eu já tô preparada pra chorar bastante. Quando ela cantar essa música. Mas enfim. É um livro bom e esquecido no churrasco. Eu escolhi A Curva do Sonho. Da Ursula Le Guin. Essa autora americana de ficção científica. Porque eu escuto muito falar da Ursula Le Guin. Mas todo mundo que fala dela. Fala de A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos. E ninguém fala de A Curva do Sonho. Foi o primeiro livro que eu li dela. E que eu gostei muito. É um livro que tem uma pira assim. Que esse cara ele desenvolve uma espécie de poder. Sem que ele queira. Que o que ele sonha vira realidade. Quando ele acorda o que ele sonhou mudou o mundo. E pra todo mundo o mundo sempre foi daquele jeito. Mas ele sabe que não. Ele sabe que tudo tava diferente até ontem. Foi quando ele sonhou que as coisas mudaram. E aí ele procura ajuda psiquiátrica da neurociência. Pra resolver esse problema. Porque ele não quer que isso aconteça. Ele tá exausto de sonhar e mudar o mundo. E só que os médicos. O médico em si que o acompanha. Tem planos mais ambiciosos. Pra esse poder que ele não quer ter. E resolve que talvez seja uma boa ideia. Incentivá-lo a sonhar determinadas coisas. Pra mudar o mundo ao seu bel prazer. Eu acho esse livro de uma genialidade. E eu devorei quando eu li. Foi um livro que eu li junto com as minhas amigas. Juiz Pora e Paloma. Teve uma época que a gente gostava de ir na livraria. Escolher um livro pra gente ler juntas. E esse acho que foi o primeiro livro. Que a gente escolheu pra fazer isso. Foi uma ideia acho que da Palo. E foi muito bom ler com elas. E debater os temas. É um livro muito bom. E eu escuto pouquíssima gente falar sobre ele. E por fim. Décima categoria. Chegamos ao Midnight. Um álbum que também ele não foi muito óbvio pra mim. Se eu tenho uma certeza na minha vida. Que eu sempre vou gostar de um álbum da Taylor Swift. É só uma questão de tempo. Alguns eu gosto de cara. Outros demandam um pouco mais de esforço. Que é ouvir, 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 ouvir. Até que ele se torne o meu hino. E com Midnight aconteceu isso. A minha primeira, segunda, terceira escutada. Eu falava. Meu Deus o que é isso? Todas as músicas são a mesma. Ele demorou a me cativar. Mas já é um álbum que eu gosto demais. E que eu escuto muito. Justamente nesse álbum. Ela tem uma collab com a Lana Del Rey. O que eu acho que faz todo sentido. Porque esse álbum tem muito a vibe da Lana Del Rey. De maneira geral. Eu lembro que quando eu tava ouvindo. Perto da minha irmã. Ela falou. Mas esse álbum parece aquela outra. Como é? Como é? E ela tava falando da Lana. Enfim. É aqui. A minha amiga Sharon. Cuja era favorita é a Midnight. Sugeriu a categoria. Um livro que te fez varar madrugada. Eu falei. Credo amiga. Como isso foi rápido. Porque eu perguntei. Ela respondeu. Mas ela falou. Amiga. Era a categoria mais óbvia. E realmente era. E aí eu escolhi. A Influencer. De Everett Lloyd. Que é o pseudônimo de um casal. Que escreveu juntos esse livro. Olha. Eu vou ser bem sincera aqui. Eu não me lembro se a Influencer me fez varar madrugada. Mas provavelmente. Eu li. Algumas horas depois da hora que eu deveria ter dormido. Porque eu terminei muito rápido esse livro. Eu li em um final de semana. E ele é grosso. E eu lembro assim. Acho que o que. A essência de um livro que te faz virar madrugada. É aquele livro que você não consegue largar. Porque você quer desesperadamente ler. E isso aconteceu com a Influencer. Que é um livro que me pegou demais. Eu esperava gostar. Mas não esperava tanto. E que é um livro que eu super recomendo. Sobre uma Influencer de maternidade. Que se perde aí completamente no personagem. E além de tudo. Vai começar a ser perseguida por uma hater. Eu acho que a história. O thriller em si. Né. O fato dela estar sendo perseguida por uma hater. É interessante. Mas o que fica. O principal pra mim do livro. É a enorme discussão. Que esses autores pautam. Sobre a exposição da vida nas redes sociais. O fato dela envolver a família nisso. Especialmente crianças. Que não tem como opinar. Sobre isso. Sobre a influência que isso vai ter. Na vida privada delas. Então enfim. Eu gosto muito desse livro. Então é isso gente. 10 eras. 10 categorias literárias aqui. Sigo muito ansiosa. Por esse show. Faltam 159 dias. E vai chegar. Vai chegar. Eu tô muito feliz. E eu vou chorar muito. Eu vou viver muito esse momento. Que eu tô esperando há tantos e tantos anos. Ser fã da Telo Swift. É uma maratona. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo. E responder a essa tag nos canais de vocês. Nas mídias de vocês. Ou mesmo aqui nos comentários. Se quiserem. Porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Se ainda não forem inscritos. Deixarem o joinha. Se curtiram. Porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo. E até a próxima. Tchau.